Você já perdeu dinheiro no Tesouro Direto ou já ouviu falar de alguém que perdeu dinheiro no Tesouro Direto e por conta disso ficou com medo de investir ou até disse que ele é inseguro ou que é muito arriscado? Se isso tiver acontecido com você, pode ficar tranquilo. Assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar exatamente por que isso ocorre e como você não perder dinheiro com o Tesouro Direto. Olá, eu sou o Rafael Seabra do blog QueroFicarRico.com e autor do livro Quero Ficar Rico, best-seller, que recebe o mesmo nome do blog. E eu estou gravando esse vídeo para falar sobre como não perder dinheiro com o Tesouro Direto. É isso mesmo que você ouviu. Você deve estar se perguntando por que o Rafael está falando sobre isso, que ele recomenda tanto o Tesouro Direto, com uma aplicação segura e super rentável. Existe a possibilidade de perder dinheiro com o Tesouro Direto? Existe sim. Se você não souber como escolher seus títulos e, principalmente, o momento ideal para fazer o resgate deles, você pode, em alguns casos, ter rentabilidade abaixo do que você estava esperando e, em casos bem excepcionais, de fato, perder dinheiro com essa aplicação financeira. Então, caso isso já tenha acontecido com você ou tenha acontecido com alguém e, por conta disso, você está com medo de investir no Tesouro Direto, ainda não teve a coragem de investir porque você ouviu falar que alguém perdeu dinheiro, que existe essa possibilidade, fica comigo aqui que eu vou te explicar como você não precisar se preocupar com isso. O primeiro ponto é o seguinte. Quando você compra um determinado título, principalmente aqueles títulos mais longos que têm um prazo de vencimento mais longo, como o Tesouro IPCA, por exemplo, que pode vencer daqui a 2035, 2050, no caso do Tesouro IPCA com juros semestrais, o preço desse título até o vencimento fica bastante volátil. Então, acontece bastante. Eu já vi muitas pessoas vindo reclamar, deixando comentários, mandando e-mail, enfim, dizendo Rafael, eu comprei esse título e, sei lá, um mês depois, ou quinze dias depois, o preço dele caiu e eu fiquei desesperado, ou até, em casos mais extremos, eu cheguei até a vender. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Você só perde dinheiro se você, de fato, vender aquele título. Se você não vender, ele só está com um valor um pouco abaixo do que você tinha comprado. Se você, grave bem essa frase, se você permanecer com o título até o vencimento, independente de ser o Tesouro Selic, Tesouro Prefixado ou Tesouro IPCA, você não vai perder dinheiro. Você vai ter como rentabilidade exatamente aquela taxa que você contratou no momento da compra. Se for o Tesouro IPCA com 6% ao ano mais inflação, você vai receber isso lá no final. Então, a primeira dica, a dica mais óbvia, é permaneça com seu título até o vencimento. Se você fizer isso, você não corre risco algum de perder dinheiro com esse investimento, com o investimento no Tesouro Direto. Você não necessariamente vai precisar permanecer com ele até o vencimento. Mas se você quiser ter a certeza de que não existe risco de perda de dinheiro, permaneça com seu título até o vencimento. A segunda questão em relação ao investimento em títulos públicos é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é aquele tipo de título que só sobe. Pode ter uma pequena volatilidade nos primeiros dias, mas se passou dos primeiros 30 dias, pode ter certeza de que ele estará em um valor maior do que você tinha comprado e ele só vai fazer subir. Esse é um título ideal para quando você não tem certeza se vai conseguir permanecer com seu dinheiro investido até o vencimento. Esse título permite que você faça um resgate antecipado, um resgate antes do vencimento do título, sem qualquer risco de perda financeira. Esse é um título que você também pode utilizar e que você não vai ter risco de perder dinheiro com o Tesouro Direto. Eu sempre gosto de ressaltar isso porque às vezes as pessoas criam muita dúvida na cabeça e começam a elaborar demais certas histórias ou a elaborar desculpas para não investir nessa excelente aplicação financeira só porque ouviu falar que eu posso perder dinheiro. Pode em casos muito específicos e se você não souber o que está fazendo. Porque se você investir no Tesouro Selic ou em qualquer outro dos títulos e permanecer com esse título até a data de vencimento, o risco de você perder dinheiro com o investimento no Tesouro Direto é zero. Muitas vezes o risco vem justamente da falta de conhecimento. Quando você não sabe o que está fazendo, você pode chegar e fazer besteira. Inclusive em aplicações financeiras como o Tesouro Direto, que é altamente rentável, bastante segura e que permite que você invista a partir de apenas 30 reais, um investimento muito baixo. Então, não fique com qualquer medo ou qualquer bloqueio de investir nessa excelente aplicação financeira só porque você ouviu falar que existe a possibilidade de perder dinheiro. Existe, mas como eu expliquei, ela é altamente contornável. É super fácil e simples de você não correr esse risco. Por mais que ele possa existir, se você souber o que está fazendo, você não vai correr o risco de perder dinheiro com o Tesouro Direto. Para você se sentir cada vez mais seguro, eu sempre recomendo que você adquira conhecimento. Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar um link para uma aula exclusiva sobre o Tesouro Direto onde você vai poder saber muito mais sobre essa aplicação financeira, quais são os títulos que existem, como você deve de fato investir. Eu dei agora duas dicas bem simples, o Tesouro Direto para quando você vai precisar, o Tesouro Selic para quando você precisar resgatar o dinheiro antes do vencimento ou manter os outros tipos de títulos até o vencimento para você não correr o risco. Isso aí são apenas duas dicas bem simples para que você não perca dinheiro. Mas o Tesouro Direto é muito mais do que isso. É uma possibilidade de você ganhar muito mais dinheiro, de você ganhar muito mais do que a média das aplicações financeiras de renda fixa. Eu te convido para assistir uma aula que está logo aqui abaixo do vídeo. Tem um link lá. Você clica no link e escolhe o melhor horário para assistir essa aula. Aproximadamente 90 minutos, uma hora e meia de aula, onde você vai precisar tomar bastante nota. Você vai aprender muito mais sobre esse investimento. E eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais seguro para investir em títulos públicos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, clique no curtir. Para você ler quase nada, é só enrolar um pouquinho e clicar no joinha, mas para mim faz toda a diferença. É uma forma de você patrocinar o canal e me mostrar quais vídeos você está gostando. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo. Se esse vídeo tirou uma baita de uma dúvida sua, um medo que você tinha, você acha que ele foi útil para você, ele certamente vai ser útil para outras pessoas. Então, copie o link, mande por e-mail, mande por WhatsApp, compartilhe através dos botões que tem aqui embaixo nas redes sociais. Enfim, faça com que essa mensagem chegue a outras pessoas, seja familiares ou amigos, porque ela certamente pode ajudar outras pessoas. E por fim, mas não menos importante, se inscreva aqui no canal. Então, aqui abaixo também do vídeo tem um botãozinho vermelho que você pode clicar lá para inscrever-se e assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos. Eu gravo pelo menos dois vídeos por semana e você vai ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. Então, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí